O sacramento tá sensacional. Zerão, só nos aparelhos tecnológicos? Meu professor tá solteiro? Não, meu professor é casado. Eu fui no casamento dele, inclusive. É casado. Mr. GR Boladão, obrigado pelos 13 meses, irmão. Alexa, qual a minha localização? Ness! Cala a boca, Alexa! Cala a boca! Mano, maldade isso aí de vocês, tá? Isso aí é muita maldade, mano. A sorte que o endereço que ela falou aqui é o endereço de São Paulo. Avenida Conceição, número não sei o quê. Ainda bem que é o endereço de São Paulo. Mano, sacanagem aí que você fez, mano. Na moral, o cara mandou uma frase e do nada ele meteu a localização, mano. Sacanagem. A Vite, obrigado pelo Prime. Sr. Messa, obrigado pelos 10 meses. Fernandes, obrigado pelos 12. Daniel, obrigado pelos 4. Rafa D. Bianco, obrigado pelos 3 meses. Lince Nous, obrigado pelo Prime. Gabriel Santos, obrigado pelo Prime. M. Douglas Uch, obrigado pelos 6 meses. Filha da puta, vocês são, mano. Na moral, vai se fuder. Deu até calor em mim, mano. Filha da puta, o cara foi 5-head pra cacete. Cara, mano, na moral, isso aí foi stonks, tá? Você manda uma frasezinha na moral e do nada você fala o bagulho. A Alexa já começa a trocar ideia, mano. Transcendeu. Reactiu, obrigado pelos 6 meses. Domine, obrigado pelos 12 meses. Pocoloz, obrigado pelos 6. Eu Sou Li, obrigado pelo seu Prime. Robertinho, obrigado pelos 6 meses. Easy Life, meu amor.